Música Quem tá só, quem tem dois, já entendeu Placa, placa, nota, placa, pupila, dilata no navio pirata Busco o foco no binóculo, papo, baixista, dedo médio, papio Placa, placa, nota, placa, pupila, dilata no navio pirata Busco o foco no binóculo, um, dois, três, vai, um U, perere, u, perere, u, perere, u, perere, u, perere Mas eu só sei, perere Quem tem dois, já entendeu, quem tem dois, não fica só Quem tem dois, já tô Mas eu só sei, perere Mas eu só sei, perere Tem questão, caca, junta, um, cają Quem tem dois, quem tem dois, quem tem dois Quem tem dois, vira comigo, yow Gosto assim, gostam de são com classe Gente, muda vibe, que a vibe nasce e cresce Gosto assim, muda a conta disso Muda vibe, que a vibe nasce e cresce Gosto assim, vou devolvere O da Vale é que agora não vê Choca! Droga! Choca! Choca! Forra! P! Lerê! P! Lerê! P! Lerê! P! Lerê! Baby, I love you so Para ele na aula Eu fumo um, fumo dois E deixando com a queima de dois Aconha é porque gosta da lombra Da sombra na minha cabeça Fumo um, fumo dois E deixando com a queima de dois Olha, abre a roda aí, abre a roda aí Olê, 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 olá Olê Quero a nossa cultura em primeiro lugar Em primeiro lugar Educação em primeiro lugar, primeiro lugar Respeito em primeiro lugar, primeiro lugar A criança em primeiro lugar Quero amor em primeiro lugar Olha aquele negócio que eu adoro Hoje vai ter bala com o baco O pandeiro tem cavaco A samba de braco Ninguém vai dar pitaco A bala com o baco O pandeiro tem cavaco Ninguém vai dar pitaco Ninguém vai dar pitaco A bala com o baco O pandeiro tem cavaco Eu samba de braco Eu samba de braco Ninguém vai dar pitaco A bala com o baco O pandeiro tem cavaco Eu samba de braco Eita, lele Swing 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 Vem, vem, vem com essa bandeira aí Pega ali, vem Pega ali, papá Hoje vai ter bala com o baco O pandeiro tem cavaco Ninguém vai dar pitaco Ninguém vai dar pitaco Ninguém mais vai dar pitaco Bandeiro, cavaco Tem bala com o baco Tem samba de braco Ninguém vai dar pitaco Abre a roda Baixinha o peso Gosto e gosto do som com o baco DJ muda vibe Que a vibe não se grança Gosto quando acontece Muda vibe Que a vibe não se grança Gosto quando eu falo Muda vibe Que a vibe Choca Gosto do som que choca 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 Uh, Perete Uh, Perete Uh, Perete Uh, Perete Ei!